Morra de inveja Olhar é de graça, você pode me olhar, olhar Desejar ser eu não é pecado, se quiser tentar Mas de inveja no passado já morreu até cair Olhe mas não toque, isso é o que o ditado diz Pra que imitação, se eu sou, se eu sou uma peça rara Concentro em ser você e me esqueça sem demora Identidade é o que te falta, não adianta comprar Aceite quem você é no final, você não é nada Não quero sombra, me esqueça, não venha me seguir Eu sou demais e pra você só adianta Morra de inveja 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 mas não venha me imitar Morra de inveja Mas não venha me imitar No, 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 no Na, 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 na Ei Vamos para tatatá Hey Vamos para tatatá Hey Vamos para tatatá Hey Vamos para tatatá Hey Vamos para tatatá Tá, 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 hey